Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Quem ainda não é inscrito, convido você a se inscrever e fazer parte do meu cantinho. E deixe o seu like, deixe o seu comentário e assiste o vídeo até o final. No vídeo de hoje vou estar falando sobre uma das festas tradicionais que começou agora mês de Maio, o mês passado, que é as festas do Divino Espírito Santo. Quem nunca ouviu falar, eu vou estar dando a conhecer um pouquinho e já convido você a assistir o vídeo até o final. Festas do Espírito Santo. A festa do Espírito Santo é uma característica da vida dos Açores. Ajudaram a desenvolver um sentido de comunidade característico da cultura das ilhas. Os imigrantes e seus familiares, na América do Norte e em Portugal, costumam regressar às ilhas para a celebrarem. Em geral, uma criança é coroada na igreja paroquial com um séptomo e uma placa de prata, como símbolo do Espírito Santo e preside às festas todos os domingos durante sete semanas depois da Páscoa. No sétimo domingo do Pentecostes, dia em que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, há uma grande festa na cidade. A distribuição do pão na festa do Espírito Santo tem a sua origem na dádiva de comida aos pobres pela Rainha Santa Isabel. No último dia das celebrações, o sétimo domingo depois da Páscoa, é feita uma sopa do Espírito Santo com carne e legumes, que é distribuída com pão a todos os que não pertencem ao Império local. O fulcro das cerimónias é uma pequena capela ou império utilizada para a distribuição da sopa do Espírito Santo. É aí que a coroa e a placa e o sétimo estão em exposição no altar. Os ilhéus reúnem-se para a festa acompanhada por bandas, danças e exibições florais. Em certos locais, realiza-se uma tourada à corda. A festa do Divino Espírito Santo também se realiza no continente, na Vila de Barrosas, no Conselho de Felgueiras, distrito do Porto. Uma cerimónia religiosa centenária. As festas, em honra ao Divino Espírito Santo, recebem visitantes de todas as localidades a norte de Portugal. Por norma, é realizada no sétimo domingo após a Páscoa. São convidadas bandas de música de vários conselhos. Também se realiza uma procissão na segunda-feira seguinte. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final e espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Jesus!